Temido pelos seres humanos, o câncer é uma condição grave que pode atingir também os animais. A doença caracterizada pela proliferação de células anormais em parte do corpo do pet, na maioria das vezes, não tem uma causa. Com certeza, qualquer animal pode ter, como se fosse nos humanos. É um fator predisponente genético, é uma alimentação inadequada, é a falta de atividade física, é a não utilização do protetor solar, principalmente nesse nosso sol de palmas, a não castração, são os animais que são mais tendenciosos a ter, mas pode acontecer em qualquer um. Este mês é realizada a campanha Setembro Lilás de combate e conscientização em relação ao câncer animal. A doença é uma das principais causas de mortes de animais domésticos no Brasil. E o diagnóstico precoce determina o sucesso do tratamento que pode envolver procedimentos cirúrgicos e até quimioterapia. Os mais comuns que hoje estão a comentar nos animais é o câncer de pele, é o câncer de mama, é o câncer de próstata e também os TVTs, que são os tumores venérios transmissíveis nas relações sexuais. A Joyce é tutora da ervilha de 9 anos e fala do susto ao receber o diagnóstico da cadela. Foi no momento de carinho, na hora que a gente estava fazendo carinho diário nela, depois do exercício físico, a gente viu a formação de nódulos, onde a gente assustou, porque a gente faz associação do câncer de humano, todo aquele tratamento, aquele sofrimento. Então foi onde a gente buscou orientações do médico veterinário especialista na parte oncológica para estar fazendo o diagnóstico e o tratamento. Hoje, graças a Deus, a gente previne, diminuiu com o menor período a ida ao médico veterinário para a gente estar monitorando os exames. E o uso diário de filtro solar, o manejo alimentar, ajudou bastante junto com o exercício físico para dar melhora de qualidade de vida a ela. Visto que ela já tem 9 aninhos e a gente fez a castração logo ao início. A especialista ressalta ainda que o acompanhamento veterinário auxilia na manutenção da saúde e pode até prolongar a estimativa de vida dos bichinhos. É levar o PET ao veterinário de escolha para estar fazendo esse acompanhamento, fazer os exames de rotina, fazer a palpação, com o acompanhamento médico para a gente estar identificando o quanto antes se surgir qualquer problema.